Olá, boa tarde. Na série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado e ao Senado, a gente recebe hoje a candidata pela coligação Esperança, que une o Rio Grande, Ana Amélia Lemos. Não saia daí! Ana Amélia Lemos nasceu em Lagoa Vermelha e tem 69 anos. É graduada em Jornalismo, trabalhou no Grupo RBS desde o final dos anos 70 até 2010, quando saiu para a candidatura ao Senado pelo Partido Progressista. Seja bem-vinda, senadora. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Tércio, pela oportunidade. Obrigada, UbraTV, da mesma forma. Tércio, sacou o jornalista e professor da PUC, está conosco para essa entrevista. Bem-vindo, Tércio. Obrigado, Guilherme. Além do Canal 48 da UbraTV, esta conversa com a senadora e candidata pelo PP ao governo do Estado, Ana Amélia Lemos, também é transmitida pelo portal Ter. Senadora, nós estamos em meio a uma Expo Inter. A feira desse ano espera vender os mesmos 3 bilhões e 900 milhões do que no ano passado. Qual seria a sua política, então, para o agronegócio aqui no Estado? Guilherme, eu penso que a Expo Inter, como vitrine da produção do agro do Rio Grande do Sul, na sua diversificada cadeia produtiva, que envolve desde animais de alta genética, alta linhagem, bovinos, ovinos, equinos, pequenos animais, também em relação ao maquinário agrícola, a implementos, a participação estrangeira, a fluorescência da agricultura familiar, agora entrando floricultura também, avicultura. E é um, eu diria assim, é o grande, a grande vitrine, o grande palco da maior riqueza que tem no Rio Grande do Sul. É maior porque é do campo que sai o principal da economia gaúcha. Em 2000 e, de 2012 a 2013, a economia cresceu 6%, sustentada pela produção do campo. Eu costumo usar uma frase, cunhada por mim, quando o campo vai bem, a cidade vai bem. Quando é o contrário, também a cidade sofre as consequências. Porque vem do campo o recurso que é para comprar, para trocar o seu carro, para comprar um eletrodoméstico novo, inclusive para pagar o seu mercado, para pagar a faculdade do filho, para fazer um tratamento dentário. E assim, fazer uma reforma na casa. E assim é a vida que vai com a produção e o empreendedorismo desses trabalhadores, desses produtores, que tem muita coragem, seja na agricultura familiar, enfrentando muitas dificuldades. Às vezes quer botar uma geração de, uma irrigação, mas aí falta a energia elétrica, a energia que é só monofásica. Então, os dilemas que o agricultor vive também são os dilemas idênticos que na área urbana vivem o empreendedor. Os resultados positivos, eu digo assim, há um preconceito em relação ao agronegócio. Eu sempre tive muito orgulho de estar ao lado desse setor e não sou de exploração agora, porque é eleição. Todos aqui no Rio Grande me conhecem, sabem o quanto eu tenho dado atenção a esse setor, que é vital para a economia. E quando se vê isso, você tem cadeias produtivas inteiras, vinculadas ao setor. Máquinas e implementos agrícolas. Quantos trabalhos? O Rio Grande do Sul é o maior produtor de máquinas e implementos agrícolas. Produtor e exportador. Aí sai da cadeia das máquinas agrícolas, você gera todo o setor metal mecânico, que aqui em Canoas é muito forte, metalurgia. Aí você vai para a cadeia produtiva dos fertilizantes, ou dos defensivos agrícolas, ou das sementes. Então, é enorme e são interligados com cadeias que têm geração de emprego e renda no nosso estado. Então, terá um grande apoio do governo. E mais ainda, as cooperativas de produção, tem que se ver o papel que elas têm na área agrícola, não só do Rio Grande do Sul, mas do país, mas aqui especialmente. Aqui é o berço do cooperativismo. Nasceu aqui em Nova Petrópolis. Então, o cooperativismo, e hoje, agora há pouco, antes de chegar aqui, eu fui ver, e esse é o sistema, eu digo o cooperativismo, é o sistema capitalista mais, socialmente mais forte. Por quê? Eu estive agora visitando a CTMC, aqui em Canoas, e fiquei impressionada com o que esses, os sócios da cooperativa estão fazendo. São 160 sócios trabalhadores que estão lá levando uma produção, navios, plataformas, estão fazendo tubulações, e uma série de, também, para barragens de comportas em rios. Eu fiquei muito impressionada. Eu não conhecia o trabalho inteiro da CTMC, e penso que esse é um bom exemplo de empreendedores que tiveram a coragem de continuar o trabalho de uma metalúrgica que havia ali. E eu acho que isso mostra, realmente, a capacidade e a tenacidade dos trabalhadores. Nessa questão ainda do agronegócio, senadora, a gente está próximo de registrar mais uma super safra de grãos aí, muito influenciado pelo fenômeno Elinho, que promete chuvas acima da média. Só que a gente sabe que não é bem assim e não dá para ficar refém. Não é hora, por exemplo, nesse momento de um pouco mais opulência, de se investir mais em irrigação e oferecer linhas de financiamento? Antes de lhe falar disso, e parabéns pela pergunta, Guilherme, quero lhe dizer o seguinte. Embora tenhamos uma safra muito grande, provocada por essa ajuda de São Pedro, como nós costumamos dizer, os preços nos mercados internacionais caíram, os preços agrícolas. Então, a receita advinda da comercialização da safra não será, talvez, a mesma que nós tivemos no ano passado. Mas é fundamental, como você disse muito bem, que nós impulsionemos programas de irrigação para aumentar a produtividade e isso gerar mais renda na mesma área de produção. Precisamos, com essa questão da irrigação, que remete àquilo que eu falei há pouco. Você estimula um programa, como o que existe, que é um programa interessante, Mais Água, Mais Renda, que será preservado no governo, no nosso governo, e também intensificado na geração da capacitação do empreendedor. Agora, o que adianta você comprar um motor para puxar a água de uma barragem, ou de uma fonte de água, ou de um rio, se você não tem a energia suficiente para a força daquele motor? A energia é monofásica ou bifásica quando a necessidade é de trifásica. E ela vale não só para a produção rural do campo para semear, para colher, para irrigar na hora de uma seca. Ela vale também para refrigerar o leite que você tira, ou para refrigerar os salames ou os queijos que, na agricultura familiar, estão hoje sendo uma fonte de renda por valor agregado. Então, a energia hoje é tão importante quanto o ar que nós respiramos. Não só a energia, a questão da internet hoje, como é que você vai pensar um jovem na área rural sem ter acesso a esse grau de informação com a internet? Não só para a informação, mas também para entretenimento. Então, por isso que o êxodo rural está aumentando, porque ele não está tendo a facilitação desses acessos às redes sociais, a uma interatividade com o mundo globalizado, com a sua cidade, com a sua comunidade, com o seu Estado, com os seus amigos. E a rede social hoje, ela mudou o comportamento, está mudando as eleições deste ano. As redes sociais estão, você está aqui, entrando aqui com parceria com o Terra, nós estamos linkados. O mundo inteiro, se quiser, nos assiste aqui. Quer dizer, nós reduzimos a distância. E aí, tu vai aqui a Venâncio Aires, vai aqui perto de Porto Alegre, você vai a alguns lugares aqui, você não tem serviço de telefonia e muito menos de internet. Então, isso é um atraso. Nós temos que trabalhar intensamente nessa área para disponibilizar essa de água, irrigação e também dos acessos de internet, que é muito importante. Terce. Senador, a questão econômica ainda, nós já estamos falando de agropecuária, uma questão que tem se colocado muito entre os candidatos ao governo do Estado, o candidato Vieira da Cunha esteve aqui na terça-feira, e foi uma discussão muito forte, que é a dívida do Estado, que é a situação financeira que vive o Estado, e a falta de liquidez para que se invista mais nos próximos anos, caso não seja votado o projeto em novembro no Senado. Nós tivemos recentemente o secretário da Fazenda, Odito Nonier, falando que o governo corre risco, se não houver nenhuma aprovação de projeto, em relação a reduzir os seus já escassos investimentos este ano para os próximos anos. Que medidas práticas a senhora pensa em adotar, se for governadora, para que não perca essa capacidade de investimento, porque a população precisa de mais investimentos com menos recursos? Obrigada, Terce. O dilema maior do Rio Grande do Sul reside nessa dívida, que eu digo que é impagável. O nosso déficit, a nossa dívida, chegou a 50,4 bilhões de reais. Então é um dilema grave. Como é que você resolve disso? Claro que a renegociação do indexador da dívida, hoje, de tudo que nós arrecadamos, 13%, mais de 13%, nós comprometemos para mandar para Brasília. É pagar o que nós devemos. Só o seguinte, Terce, nós temos um crédito, o Estado tem um crédito, o Estado do Rio Grande do Sul tem um crédito com o governo federal decorrente da desoneração das exportações. O Rio Grande do Sul é um Estado exportador, não só das commodities, mas de valor agregado também, calçados, nós exportamos calçados para tudo. Lei Candir, exatamente. Então nós temos esse crédito. Ora, mas a União não nos paga, mas nos cobra. Que relação federativa é essa, tão injusta e politicamente eu acho incorreta? Então nós precisamos compatibilizar as duas coisas e fazer um acerto de contas. Eu, no meu gabinete, criei, por uma engenharia da minha assessoria técnica, que é muito competente, nós montamos uma emenda constitucional que é exatamente para esse acerto de contas. O nosso crédito com o nosso débito ia fazer o acerto de contas. Isso teria, do ponto de vista contábil, nós não desembolsaríamos tanto recurso para fazer o pagamento da dívida e, é claro, teríamos mais o benefício da redução do percentual de juros que nós vamos pagar. Mas precisa de uma força política. Evidente. Essa minha PEC é uma emenda constitucional, ela já está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, mas como tem outros Estados na mesma situação, Estados exportadores, eu já penso em acionar esse apoio político. Está evidente que não será em 2015 que isso poderá ser feito e vai depender, claro, evidentemente, da vontade política do futuro presidente, da futura presidente da República, espero que seja o Aécio Neves, que aí vai ser muito melhor, que ele vai tratar o Rio Grande como ele trata Minas Gerais, mas eu penso que essa é uma forma muito mais, digamos, prática de você resolver esse problema. E eu não acredito, Térgio, sinceramente, depois de tudo que foi feito, eu não acredito que seja votado em novembro, lamentavelmente, mesmo que tenha sido promessa de campanha. Mas de forma emergencial aí, senadora, para o ano que vem, por exemplo, só assumindo o governo? Eu vou ter que executar, Térgio, o orçamento que o governador, Térgio Genro, vai encaminhar agora em setembro para a Assembleia. Eu vou executar exatamente o que ele vai mandar para a Assembleia. Qual é a nossa margem para ajustar o Estado? Você tem duas alternativas. Duas. Aumentar impostos, e você acha que se eu chegasse e dissesse vamos aumentar os impostos, eu acho que no dia seguinte eu estaria sofrendo um processo de impeachment, né? Não, aumentar impostos, nem falar, não pode haver. O governador Rigotto fez isso no fim do governo. Como? O governador Rigotto fez isso no fim do governo. No fim do governo. Já teve uma experiência, né? Bom, então, mas não é uma experiência. Não, não dá. A carga tributária já está insuportável. Então, aumentar impostos como fonte de receita para aumentar a receita é inviável. Segundo, cortar gastos. Por mais que eu enxugue, por mais que eu reduza os gastos desnecessários, desnecessários, como os tais CCs, que tem muita gente, ah, mas não são 6 mil, não são 3 mil. Conversa mole para boi dormir. São 6 mil CCs, 6 mil, vou repetir, do Poder Executivo. Em CC, FG, que é a função gratificada e AS, que é o assessoramento superior. 3, esses 3, não, 4,5 milhões de reais. É dinheiro, 4,5 milhões de reais, em qualquer lugar do Brasil. Não dá para você comparar que 4,5 milhões, perto da nossa dívida, é muito pouco. Essa é a forma equivocada de você não entender que você tem que dar uma demonstração de que você está fazendo um esforço. Com esse dinheiro, Guilherme, com esse dinheiro, quantas vagas para o creche, para as mães que trabalham, as operárias, daria para comprar? Mais do que isso, quando você fala desse valor de, não é o salário, junta além dos 4,5 milhões, você junta todas as obrigações sociais decorrentes disso, você junta telefone, você junta diária, você junta a energia, você junta a estrutura que o CC precisa ter para trabalhar. Só o atual governador aumentou mil CCs, mil CCs. Convenhamos que isso não é uma forma de... Vamos à redação, então, aqui da Ubra TV para conversar com a Mareça. Boa noite, Mareça. Olá, tudo bem? Tudo bem, candidata? Tudo bem, Tércio? Olá. Agora eu queria convidar você aí de casa para participar. Ligue para a gente e faça sua pergunta, candidata Anamélia Lemos, o telefone é o 3477-9105. Você também pode participar pelo Facebook, que é o facebook.com.br.ubra.tv. Então, a partir de agora, você pode conversar com a gente, fazer sua pergunta à senadora e candidata Anamélia Lemos. Eu vou deixar, então, uma pergunta, enquanto a gente recebe as outras, eu vou deixar uma pergunta para a candidata. Candidata, até retomando esse assunto que a senhora falou agora, a senhora tem defendido o corte dos cargos de confiança, tem defendido os cortes das secretarias, né? Mas a senhora nunca responde quais secretarias são essas. Há menos de um mês da eleição, eu gostaria que a senhora nos dissesse, pelo menos assim, a secretaria de políticas para as mulheres. Qual avaliação a senhora faz dessa secretaria? A senhora pretende manter essa secretaria? Eu queria responder com uma pergunta, porque essa pergunta vem de uma mulher, uma repórter muito ativa. Responder com uma pergunta seguinte, ela, sendo secretaria, ela tem atuado dentro da conveniência das mulheres? Tem atuado? Ela tem apresentado resultados positivos num estado em que a violência contra a mulher é muito alta, mais alta do que Santa Catarina e do que Paraná? A senhora acredita que tem, essa é a questão, na verdade. A questão é saber se as secretarias estão desempenhando o seu papel e se a sociedade que está... A senhora acredita que essa secretaria, eu falo essa secretaria porque ela é uma secretaria polêmica, exatamente. A senhora acredita que essa secretaria tem desempenhado o seu papel? Não acredito, não, não acredito nada, porque nós estamos num momento de plano de governo. A hipótese de redução da secretaria será dentro de uma análise técnica do que está acontecendo hoje, como as secretarias trabalham, se os setores que elas representam estão satisfeitas com o trabalho da secretaria. Mas há outras, por exemplo, desenvolvimento... Mas a questão do combate à violência, a senhora apoia do jeito que tem acontecido? Não, nós temos que implementar os órgãos da área de segurança, Ministério Público, a Defensoria Pública, a próprio Poder Judiciário, um empoderamento maior, e das instituições que defendem as mulheres, no sentido também de uma educação, uma educação para a paz, porque não é possível você... Violência contra a mulher. E onde é que acontece a violência contra a mulher? Aonde que acontece? Não é na rua, é dentro de casa. É dentro de casa. Da mesma forma com violência contra a criança e contra as pessoas idosas, é dentro de casa. Então nós temos que criar uma cultura de paz, uma cultura de bom relacionamento e de respeito dentro de casa, porque senão você vai ter que imaginar que eu vou ter que ter um PM dentro de cada casa. Esse é o problema, nós temos que mudar a nossa forma de ver, a nossa forma de relacionamento. Por que está acontecendo isso? Por vários fatores, fatores sociais, de desajustes, que nós precisamos entender essa complexidade. Agora, num Estado como o nosso, um Estado de mulheres muito bravas, guerreiras, nós estamos vivendo esse dilema grave. Eu fico envergonhada de ter, como senadora, dizer que o meu Estado é um Estado com alto índice de violência contra a mulher. Então essa é a questão. Senadora, a Marissa volta daqui a pouco, mas, por exemplo, Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, a senhora poderia mantê-lo ou agregar lá na Secretaria de Agricultura? Guilherme, deixa eu lhe falar. A forma técnica do ajuste nas secretarias, quais que vão sair, não é agora que nós vamos decidir isso. Por enquanto elas estariam mantidas. Elas são mantidas. Nós vamos ter que, primeiro, como eu lhe disse, eu vou chegar para executar um orçamento que já está previsto para essas secretarias todas. Tudo vai estar, já está pronto o governo. Pronto porque é o sistema que nós temos. A previsão orçamentária e para cada secretaria já está tudo marcadinho o que é que é para fazer, porque o governador tem obrigação legal, constitucional, de encaminhar agora, em setembro, o orçamento para 2015. Então, eu vou executar um, tudo que está organizado. Então, veja só, é nesse momento, depois de ter a execução desse orçamento, que você vai examinar como você terá o desenho do governo. Hoje você sabe o que vai fazer. Como fazer? Depois de janeiro de 2015, nós vamos saber isso. Porque a posse, não adianta eu dizer, vamos fechar tal secretaria. Nós temos que avaliar o benefício que ela, eventualmente, presta àquele setor que ela representa. Certo. A senhora se referiu aos CCs como um corte simbólico. É uma política, uma bandeira que a senhora tem levantado nos debates, sobretudo. Há um diagnóstico da sua campanha, do seu projeto de governo? Onde estão distribuídos esses CCs? Onde há um excesso de cargos de confiança, de FGs, de cargos em excesso de funções, onde os funcionários públicos podem exercer com a mesma competência, essas aptidões? Nós estamos mapeando, tércio, essa situação, dessa lotação dos CCs. E isso remete a exatamente essa questão dos servidores que estão exercendo suas funções e, às vezes, um cargo de CC é um cargo de chefia, em que o nível dessa chefia de escolaridade é bem menor do que aquele servidor que já está no quadro. Então, nós vamos valorizar aquele servidor que está no quadro, que tem um grau de especialização para a sua área, porque a nossa preocupação é o atendimento ao cidadão. CCs, como a estrutura que tem no Palácio Piratini e no gabinete do vice-governador, tem 12 estruturas funcionais com status de secretaria. Então, eu pergunto, qual é a eficácia desse status de secretaria. Então, vamos avaliar se isso funciona, se isso pode melhorar o desempenho das áreas, mesmo a lotação desses 6 mil CCs. Onde estão? Vamos identificá-los. Já estamos mapeando essa situação, porque nós entendemos que o importante hoje é você dar uma, digamos assim, a sensação da eficácia do serviço quando o cidadão olha, vai num guichê de uma área de saúde, por exemplo, chega lá e é bem atendido e não precisa esperar 300 dias para marcar uma consulta para a cardiologia ou para a pneumologia ou para a ortopedia e é esse o tempo que nós estamos na média no Rio Grande do Sul. Nós tínhamos o IP Saúde que atende os servidores públicos. O IP Saúde faz 3 anos que está sem reajuste para as consultas médicas, para a hospitalização. Agora, no final deste mês, se não for mudado o critério de sem reajuste 3 anos, o que vai acontecer? Toda essa massa, essa clientela do IP Saúde vai ter que ir para algum lugar. Qual? Vai aumentar mais a demanda no SUS e vai aumentar mais, vai ter que ir para um plano de saúde. Não, ele já paga aquilo, o servidor público já paga. Então, o IP Saúde é um instrumento muito valioso para ajudar, seja os juízes, sejam promotores, sejam professores, sejam servidores de todas as áreas. Então, nós temos que ajustar esse mecanismo. E aí, fala-se muito do setor público e não se faz aquilo que tem que fazer com o setor público. IP é o setor público. Vamos fazer um breve intervalo, então, daqui a pouco a gente continua essa conversa com a senadora e candidata do PP ao governo gaúcho, Ana Amélia Lemos. O Conexão RS de hoje é especial na série com os candidatos ao governo do Estado e também ao Senado. Hoje está conosco a candidata do Partido Progressista, Ana Amélia Lemos. A gente vai direto à redação aqui da Obra TV para conversar com a Marissa porque já tem uma pergunta de um telespectador. Diga, Marissa. Temos várias, várias perguntas. Eu vou começar fazendo a pergunta que chegou por telefone e depois, na próxima vez, eu faço as que estão chegando pela internet. A Berenice Machado de Canoas, ela tem uma preocupação muito grande com a questão da segurança e ela quer saber, então, quais vão ser as medidas da candidata se eleita na questão da segurança e qual vai ser o perfil do secretário de segurança que a senhora quer. Bom, primeiro, eu agradeço a Berenice pela pergunta porque esse parece assim, hoje é a maior preocupação dos gaúços. Não é desemprego, é segurança. Especialmente na região metropolitana. Eu tive num debate também aqui recentemente em Novo Hamburgo e Novo Hamburgo está vivendo esse dilema quanto Canoas com o assassinato de um jovem empresário e foi criado Paz Novo Hamburgo um movimento que quer transformar o presídio do semiaberto num presídio fechado porque dos 240 criminosos que estão presos ali houve, como ele sai, ele está no semiaberto, 176 fugas e nessas fugas foram reincidentes no cometimento de crimes. Entre eles, o assassinato é a suspeita desse empresário. Aqui, as medidas são aumentar o policiamento ostensivo que só na região do Vale dos Sinos para ver, no Vale dos Sinos logo ali, é de 46% a defasagem entre o que está previsto, 478 e 250. E esse problema é o mais grave de todos, o policiamento ostensivo. Então, fazer um recrutamento de mais policiais militares, através de concursos, também aproveitar os inativos que saem que podem voltar desde que desejem e fazer, evidentemente, algumas parcerias que podem ser feitas com o exército, porque há um contingente grande que sai depois que entra como soldado e ele sai porque não participa mais da carreira por motivos que não foi feito concurso. Então, esse contingente pode, houve um trabalho muito bem feito no estado de Goiás e é uma mão de obra de jovens, em geral, de periferia que estão no exército, que recebem muita informação sobre disciplina, sobre a questão do uso de armas, de armamentos e tem sido muito útil porque ele também deixa esse soldado que saiu, o egresso, ele, em geral, fica alvo do crime organizado. Como ele é uma mão de obra especializada, é muito interessante. Então, antes que... Tem o conhecimento. Exatamente. Antes que o crime tome ele como mão de obra para ele, a gente pode trazê-lo para reforçar, não especificamente na área do polícia, mas criar essas condições de você ter essa parceria com a informação e com as forças armadas. Claro, isso vai depender de entendimento, de conversa, mas esse é o problema mais grave que temos, então ampliar o policiamento ostensivo. E mais uma questão que eu acho fundamental. Hoje, eu fiquei muito contente porque houve um crime, um roubo de carro em Porto Alegre e o IGP, que é o Instituto Geral de Perícias, que está funcionando, usou uma tecnologia de uma identificação por impressão digital, fez em 20 impressões semelhantes, identificou o ladrão por um ato tecnológico, pela fotografia da impressão digital e já localizou o bandido que estava no Paraná. Então, veja, a tecnologia também, monitoramento eletrônico, câmeras em regiões mais perigosas, há uma série de coisas que você pode fazer que não implicam você ter muita gente, mas a tecnologia vai funcionar como um instrumento muito valioso na identificação dos criminosos e também na prevenção através da inteligência. Antes de eu passar para o Tercio, a gente vai até o campus da Ubra agora aqui em Canoas porque tem um estudante lá com o Bives que quer fazer pergunta. Boa noite, Bives. Com quem você está aí? Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Bom, estamos aqui no Prédio 11, no campus central da Ubra em Canoas e eu estou do lado do José Felipe Pinheiro, que é estudante de História. Ele vai fazer a pergunta, depois eu emendo com mais uma pergunta que eu vou fazer para a candidata Ana Amélia Lemos. Por favor. José. Boa noite, candidata. Boa noite a todos. Eu gostaria de saber com relação às propostas que a candidata tem para a questão da saúde, as principais propostas dela com relação à saúde. Bom, vamos falar da área de saúde e também vamos falar da área de educação. No caso da educação, como a candidata vê no estado do Rio Grande do Sul, em especial com a UERGS. Voltamos ao estúdio direto do prédio 11 no campus central da Ubra em Canoas. Luiz Gustavo Bives para o Conexão RS. Obrigado, Bives. Obrigada, Felipe. Obrigada, Bibi. A questão, primeiro, da saúde também é uma questão relevante com a preocupação das pessoas. Como eu disse, são 300 dias para você conseguir uma consulta. A Secretaria da Saúde repassa o dinheiro do SUS e ela demora a repassar as prefeituras o recurso que precisa, no caso das prefeituras. as prefeituras estão sobrecarregadas. Em saúde, nós vamos fazer um grande mutirão com todas as instituições, sejam elas os hospitais filantrópicos, os hospitais comunitários. Nós temos o serviço das cooperativas, nós temos os hospitais privados, junto com os hospitais públicos, sejam eles regionais ou federais, com os da área do estado ou municipal, para que possamos juntos ter uma otimização do atendimento à saúde. E usar também nesse aspecto a tecnologia, porque tem gente que está vindo do interior do Rio Grande do Sul, do interior, viajando muitas horas para vir a Santa Casa em Porto Alegre, por exemplo, para marcar uma consulta. Isso tem que ser feito por internet, por um torpedo no celular, usar a tecnologia também para facilitar a vida das pessoas. Esse sistema aqui de Canoas é um modelo? E também Canoas é excelente, fez uma parceria o Hospital de Canoas na Senhora das Graças com o Hospital Mãe de Deus, se não me engano, foi um trabalho muito bem feito. Mas eu digo do teleagendamento. Isso, essas coisas, teleagendamento, exatamente, a tecnologia é essa que eu digo, da informação. Ou por telefone, ou por um torpedo, ou teleagendamento, como funcionar pela internet, como for, quando for mais viável, mais fácil para o usuário. E na questão da educação, que ele perguntou, da UERGS, evidente, é uma instituição que foi criada, que foi criada para servir a atender os estudantes e ela vai continuar desempenhando o seu papel no ensino superior. Agora, nós também temos que pensar nos lugares onde a UERGS não estiver e onde tiver instituições comunitárias, o Estado deveria também auxiliar os estudantes que não têm condições de criar um sistema também. Hoje eles têm ProUni, têm esses sistemas, esses mecanismos que foram muito positivos, que continuam funcionando muito bem, mas na medida que houver a necessidade de ajudar os estudantes carentes para que eles não percam a oportunidade de fazer um curso superior. Nós temos um grande compromisso com a educação, embora a prioridade absoluta será erradicar o analfabetismo. Eu quero ter alegria quando terminar o mandato no governo de dizer, botar uma placa no Salgado Filho e dizer, bem-vindo visitante, você está entrando no Estado que não tem analfabeto. Terço. Bom, a questão da educação é muito importante. Queria remeter uma outra questão que mexe bastante com muitos gaúchos, sobretudo os gaúchos que transitam pelo Estado, que é a questão da mobilidade. Nós temos um paradoxo muito forte no Rio Grande do Sul. Nós precisamos de investimentos muito grandes para recuperar as rodovias estaduais, as RSs. Por outro lado, como nós já mencionamos aqui, o nível de investimento do Estado é cada vez menor. O governo do Estado criou a EGR e teve essa atribuição de reduzir os pedágios em algumas praças. Queria perguntar qual é o papel da EGR à frente do seu eventual governo em quatro anos e também qual é o papel que a iniciativa privada terá em uma eventual negociação, tanto para eventuais negociações com relação a pedágios como com relação às obras mesmo. Poderia haver parcerias público-privadas, por exemplo? Terce, olha, veja só, a EGR é uma empresa de economia mista com controle do Estado, não é uma empresa pública, é uma empresa de economia mista. E como tal, como o SA, ela paga tributos, ela não tem imunidade tributária. Então, o que aconteceu? A EGR está cobrando pedágio, não está oferecendo a quem paga pedágio nem ambulância, nem o carro guincho e nem tapando o buraco. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ela não está pagando os impostos às prefeituras municipais, o imposto de serviço. Mais grave ainda no meu ponto de vista modesto, é que a EGR, como não tem imunidade tributária, ela teve um lucro e do lucro ela mandou para Brasília, mandou para Brasília, 23 milhões de reais de imposto relacionado ao lucro que ela obteve. Imposto de renda é o principal deles. Tem razão, nós que estamos com uma dívida com a União mandar mais 23 milhões de reais para a União? Não tem sentido. E mais a EGR é uma empresa de economia mista que contratou empresas privadas terceirizadas para cobrar o pedágio. Então, eu não entendo a lógica e mais, houve uma ruptura de um contrato que não tinha vencido ainda com a concessionária e quando você rompe unilateralmente um contrato, você tem que indenizar. quanto isso vai custar para os cofres do Estado? Talvez mais. Os contratos não foram encerrados quando eles terminaram? A informação que eu tenho é que não havia terminado ainda o prazo de validade do contrato. Então, se ainda mais, além do dinheiro que nós estamos mandando para Brasília, 23 milhões, nós não estamos fazendo nada disso para o usuário, nem guincho, nem reparar a estrada, nem ambulância, então, qual é o sentido de você cobrar pedágio? Por isso que o Ministério Público em algumas cidades está levantando a cancela porque, e aí, o SAMU, o SAMU vai fazer esse atendimento se houver acidente? Não pode. O carro de bombeiros vai fazer isso? Não pode. O carro de bombeiros vai fazer outra coisa, para fazer ali, o pedágio é cobrado para oferecer esse serviço. Mas aí como que a senhora faria? A senhora mudaria a EG? A EG tem que mudar a natureza jurídica dela, não pode ser uma ESA para não estar mandando dinheiro para Brasília. A segunda questão é você pegar o Dyer e melhorar a estrutura do Dyer para ele ter planejamento melhor e fazer parcerias público-privadas. Quando o Estado não tem capacidade de poupança, não tem recurso para investir, porque eu penso que não é tomando empréstimo que você vai fazer mais. O Estado já está, digamos, até aqui de endividamento. Então, ele precisa gerar condições de desenvolvimento através de parcerias público-privadas que vai resolver esse problema da mobilidade urbana nem de outros tantos. Vamos mais uma vez então para a redação, porque o telefone, como sempre, não para de tocar. Que bom, que bom. Exatamente, não para. Agora a gente encerrou por telefone, porque não ia dar conta de fazer todas. Mas eu vou fazer uma que chegou pela internet. A Clarice Salvatore, ela quer saber se será realizado algum trabalho de cooperação com o Exército e Polícia Federal para combater o abjeato, que é o furto de gado e equinos, o tráfico de armas e drogas na fronteira. Até a senhora pode dar também uma visão como senadora nessa questão. É a Marli que está falando? É Clarice Salvatore. Clarice, Clarice, olha, ela parece que entende muito bem da área de segurança e ela sabe, inclusive, as competências, porque a questão de tráfico de drogas, contrabando, é com a Polícia Federal. Então, uma das razões, Clarice, é exatamente essa de você fazer uma integração, tudo é serviço público. no caso do que nós, só nós gaúchos falamos abjeato, essa palavra é só no Rio Grande do Sul, que é o roubo de gado. Então, no caso que está agravando o problema para os produtores rurais, nós temos uma ideia até de retomar as chamadas patrulhas rurais, que era para dar mais segurança, porque nós não podemos pensar que é pegar os policiais militares que estão no interior e mandar para a região metropolitana, porque aqui tem mais violência. E como é que ficam os que estão morando no interior, que são tão cidadãos contra os que estão na capital, porque eles pagam o mesmo imposto que aqui se paga, paga-se no interior. Então, essa desvestir um santo para vestir outro é a história velha do cobertor curto, mas nós não podemos aceitar essa injustiça com as pessoas que moram no interior. Na Copa do Mundo foi feito isso, mas foi temporário. Agora, fazer isso como política definitiva de segurança para aumentar o policiamento onde o crime está mais intensificado como a região metropolitana, não parece um caminho adequado e não vai ser mantido esse tipo de política. agora a integração com as polícias no Estado, polícia militar com a polícia civil, o reforço do IGP, da SUSEP, de todos os órgãos policiais, o corpo de bombeiros militares, todas as instâncias de segurança, mais a polícia rodoviária federal e a polícia federal em si, que são órgãos de Estado, todos esses serão convidados a essa integração e as forças armadas naquilo que competir constitucionalmente as forças armadas para nos auxiliar nesse planejamento estratégico. intervalo e a gente volta daqui a pouco. A candidata Ana Amélia Lemos é quem conversa conosco hoje aqui no Conexão RS. Candidata, durante o debate da TV Bandeirantes, se comentou que a senhora e o candidato Vieira da Cunha estavam, pareciam em uma dobradinha, demonstraram uma certa afinidade. Em um eventual segundo turno, a senhora pretende buscar o PDT para compor o governo? Todos que quiserem ajudar, todos, PDT, PMDB, todos os partidos que estiverem, PMN, PNTB, todos, todos que estão juntos. Que entenderem que nós estamos numa missão, esse projeto não é um projeto pessoal, se dependesse de mim o direito da escolha, ficar no Senado e vir para disputar o governo, seguramente eu ficaria no Senado. Eu fui convocada para uma missão muito nobre, muito complexa, eu digo, a mais difícil missão que eu já tive na minha vida. A situação financeira do Estado é gravíssima, mas se eu dissesse não a esta convocação, eu estaria seguramente frustrando os eleitores que me mandaram para o Senado. Porque onde eu ando, nas ruas, no interior, na capital, onde? Em todos os cantos do Rio Grande. As pessoas me abraçam, hoje mesmo tive uma manifestação, me abraçam e dizem, eu fiquei muito feliz de votar na senhora em 2010, a senhora foi uma grande senadora, agora meu voto está pronto para lhe votar para ser governadora do nosso Estado. Então, é a manifestação, digamos, maciça da população e que me dá uma energia e uma coragem para prosseguir nessa caminhada. Então, eu ficaria no Senado, eu não viria aqui, não é um projeto pessoal para enfrentar esse grande desafio que vale a pena porque eu penso que a sociedade está, a sociedade gaúcha, querendo, não é aqui, não é uma tradição de reeleger governador. Eu acho que isso é demonstração, do ponto de vista político, que a nossa sociedade quer a união de forças. Por isso, eu não tenho criticado candidatos, eu acho que o eleitor quer, digamos, uma atitude propositiva e respeitosa. É isso que a gente está fazendo. Quando morreu o Eduardo Campos, naquele acidente trágico, eu até disse, nós vamos hoje retomar os programas e em homenagem à memória desse grande político fazer mais uma razão de mais respeito na campanha eleitoral. É o que nós temos feito. E o Vieira da Cunha, o Sartori, o Estivalete, o João Carlos, todos têm se comportado dessa forma, o Humberto, o próprio Robaina também, o governador Tarso Genro. Então, tem sido uma, digamos, todos os nossos debates têm sido respeitados, mesmo o Zé Calaurado. Mas, essa tabelinha que você falou, a brincadeira, eu acho que provocada mais pela ironia que fez o governador Tarso Genro, mas eu sempre fiz, de acordo com as minhas convicções, não foi para ajudar ou não. Aliás, na última, o Vieirinha brincou que eu estava de tabelinha com o Sartori. Sim. A senhora, nesse mesmo debate da TV Bandeirantes, a senhora apontou que o governo Lula, que o presidente Lula teria sido um bom governante dentro, teria tido conquistas, teria tido avanços. A senhora acha que, de fato, o governo do presidente Lula teve avanços? Mas, olha, a gente não pode, por questão de interesse político, negar a realidade. Não dá para negar a realidade. O Lula foi um presidente que teve uma visão social e, não tendo nenhuma experiência, o Lula, nenhuma experiência de poder executivo, porque ele havia sido apenas presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e tinha sido deputado federal, constituinte. portanto, era uma incógnita. E ele se tornou um presidente que viajou o mundo inteiro, era um operário, tinha essa questão da história dele. Agora, ele deixou, ele deixou, eu penso, para a presidente Dilma, uma série de iniciativas inconclusas, ou de reformas inconclusas, a maior delas foi a reforma política. Eu sou sinceramente favorável a uma única eleição para todos os níveis em cinco anos de mandato sem reeleição. A reeleição é um mal para o Brasil. Ela custa muito mais cara, ela é muito mais complicada, porque você não pode negar que há um poder, quem está no poder tem muito mais, a competição é desigual. Isso vale para o Aécio, em relação à disputa federal, com a Dilma, que tenta a reeleição. Isso vale aqui no Rio Grande do Sul, em relação ao Tarso, em relação a todos os outros candidatos, a mim, ao Vieirinha, ao Sartori, ao Robaina, ao Castel, ao Humberto, e ao João Carlos. Então, não é justo essa disputa. Por isso que eu sou favorável ao fim da reeleição, mandato de cinco anos, e num só dia, a eleição para todos os níveis. Eu acho que isso seria uma boa contribuição. O Lula deixou, porque o Lula teve maioria no Congresso para fazer essas reformas, para melhorar o país, um ambiente mais saudável, do ponto de vista da reforma tributária também. Essa questão da dívida dos Estados, a questão do Pacto Federativo, tudo isso ficou na conta da Presidente, que também não conseguiu fazer avanço nenhum nessas áreas. Certo. Bom, aproveitando esse ensejo da questão política, isso é importante fazer uma discussão, embora no debate se perca um pouco, senadora, o financiamento público de campanha, se coloca muito essa discussão, em virtude da percepção do brasileiro sobre corrupção. Então, nós temos escândalos em Minas, em Brasília, em São Paulo, envolvendo grandes empresas que, por vezes, são financiadoras de grandes campanhas também, inclusive, campanhas à presidência, campanhas a governo do Estado. A senhora se coloca favorável ao financiamento público de campanha? Como evitar a participação desses conglomerados se confunda com os interesses das campanhas e que a população não tenha essa percepção? Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha na contribuição da campanha para quem disputa a reeleição que está no poder. Dá uma olhadinha. É quem mais combate o fim da doação privada que mais recebe. Primeiro ponto. Então, há uma incoerência nesse discurso. Vamos botar os pingos nos isos. Essa questão da doação privada, se ela fosse resolver o Caixa 2, se ela fosse resolver o Caixa 2, francamente falo, não vai resolver. Segundo, o que você tem que estabelecer é uma regra muito clara e uma rigorosa fiscalização sobre os limites dessa doação. Os limites dessa doação. E você imagina que a população que não tem policiamento ostensivo, que o bandido está fazendo ela refém dentro de casa, que ela não tem assistência médica adequada, que ela às vezes não tem acréscimo para o seu filho. Que ela vai aceitar que você pegue dinheiro público que falta para essas áreas para botar em uma campanha eleitoral. A sociedade vai entender isso? Esse é o argumento. Então, não é que a senadora, não é o eu, da minha lógica, dizer, ela defende a doação. Regras muito claras. Muito claras. Muito claras. Mais claras do que hoje. Vou lhe dizer, vou lhe dizer mais. as doações que eu recebi em 2010, a maior parte foi de corporações em São Paulo. A maior doação para a minha campanha é de São Paulo. É do centro do país. Não é daqui do Rio Grande do Sul. E eu agora, como governadora, também é da mesma forma. As pessoas, as instituições que não precisam de mim, porque falam, o presidente de uma grande instituição financeira, por exemplo, fala diretamente com a presidenta da República, fala com o ministro da Fazenda, fala com o presidente do Banco Central. Eu não preciso de uma senadora. Mas sabe quando eu perguntei, por que você está me ajudando na campanha? Porque nós queremos melhorar a qualidade do Congresso Nacional. Eu saí de lá confortada. Sim. Porque a pessoa não precisa de mim. A instituição não precisa de mim. Uma das maiores do país não precisa de mim. Agora, eu perguntei, por que você está me ajudando? Por que vocês estão me ajudando? Porque queremos melhorar a qualidade do Congresso Nacional. E é essa a relação agora. Isso depende muito do líder que aceita isso. Então, para mim, regras claras, definindo limites e tornando a eleição muito mais barata. A minha eleição para o Senado foi orçado 3 milhões de reais, que eu já achei muito dinheiro, mas as campanhas para o Senado eram de 14 milhões de reais. Sim. Eu gastei 2 milhões e 900. 2 e 900. E eu fiz 3 milhões, 442 mil votos. Portanto, menos de uma. Uma das mais baratas campanhas eleitorais. Senadora. Preço por voto. Então, você, quando quer, você pode fazer muito menor. E agora, também a minha. A campanha previsão é de 10 milhões e a do governador que disputa a eleição é de 17 milhões. Uma reportagem do jornal Zero Hora apontou que os líderes do PSDB reclamaram um pouco da falta de visibilidade do candidato Aécio Neves na sua candidatura. Há, de fato, um abalo nessa relação com os tucanos? Olha, nessa matéria que você está referindo, Guilherme, não há nenhum nome, nenhum nome, uma fonte do PSDB. Eu acho que responder anonimato, responder anonimato não fica bem para uma candidata. Eu tenho um grande, olha, que não leva essa coisa. Eu gostei muito de uma declaração do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que vai ganhar pelo que as pesquisas estão dizendo no primeiro turno. E ele disse o seguinte, nós temos dois trabalhos, um é enfrentar o adversário, que é sempre poderoso, e o outro é desarmar as bombas entre os aliados. Então, essa é bomba entre os aliados. Mas não me preocupa isso, porque é intriga desnecessária. E o segundo turno, a senhora, sem Aécio Neves, a senhora apoiaria Dilma ou Marina? Apoiaria Marina? Ah, nós vamos conversar muito, vamos conversar muito. No caso de Marina, nós temos um fator, que é o fator Beto Abuquerque, que é um deputado gaúcho, de muito valor. Aliás, nessa semana, eu ajudei a aprovar um projeto da autoria dele, que tirava da Anvisa a liberação dos medicamentos que são usados pelas pessoas obesas, que dependem desses medicamentos, para tratamento... Então, o fator Beto Abuquerque é um fator positivo que lhe levaria a esse caminho? É um fator relevante a ser considerado nessa escolha. Claro, a presidente Dilma, pelas relações que tem aqui no Rio Grande do Sul, evidentemente ela está aqui, mas são dois pesos relevantes a serem avaliados. Vamos a mais uma pergunta da redação aqui da Obra TV. Marissa? Olá, tudo bem? De novo. Em relação ainda a corte de gastos, medidas de austeridade, o Gilberto Filho, de São Leopoldo, ele quer saber da senhora o que a senhora acha de político que sai do poder e continua recebendo salários, se isso é justo em relação aos demais trabalhadores. Não, não é justo. Eu não sei a que ela se refere. A gente é governadores, né? Pergunta do Gilberto Filho. Mas qual é o caso específico? Se é o caso... Ele fala de políticos em geral que continuam recebendo após pensão vitalícia, esse tipo de coisa. Ah, eu... Isso é, primeiro lugar aqui no Estado, um projeto do governador atual reduziu a aposentadoria para os governadores, reduziu a aposentadoria para os governadores. Eu penso isso. No meu caso, no meu caso, deixando o governo, não vou, não vou aceitar a aposentadoria do governo do Estado. Sou viúva de um procurador de justiça e recebo metade da pensão como viúva desse procurador. Metade. Sim. Porque a outra metade foi compartilhada com a ex-esposa do meu marido. Então, não vou ter aposentadoria, vou abrir mão dessa aposentadoria como governadora do Rio Grande do Sul. A gente ainda tem cinco minutos, Tercio, a última pergunta e as considerações depois. Rapidamente, então, senadora, a questão da participação popular. Essa é uma grande bandeira do Partido dos Trabalhadores à frente do governo do Estado, do gabinete digital, a participação dos coretes. Como funcionará a participação da população dentro do seu governo? As consultas, as discussões, as conversas, os diálogos? Tercio, consulta popular é muito democrática. Meu governo será um governo colaborativo, muito colaborativo. é como eu opero no meu gabinete no Senado Federal. A maior parte dos meus projetos advém de contribuições de pessoas que usam a internet. O Coretis, veja só, as consultas populares, das consultas populares do atual governo, do atual governo, 47% só foi empenhado do recurso. Qual é o valor que se dá, então, a uma decisão de mobilização das diversas regiões na consulta popular no nosso Estado? Eu acho que você tem que ter uma coerência para valorizar na hora de você empenhar o recurso para aquelas demandas que a sociedade elegeu como prioritárias. Então, você tem que respeitar a decisão. Agora, se você faz consulta popular apenas para mobilizar e para usar politicamente o seu interesse a consulta e mais ainda, para a consulta popular foram contratados 48 CCs, dois para cada uma das unidades. 48 CCs. Pode sair daí aquele corte que a senhora destaca. 48 CCs só para a consulta popular. 48. Mas o governo só empenhou 47% do total que deveria pagar para as demandas advindas da consulta popular. Isso é muito importante esclarecer porque a gente tem que ter respeito quando você faz uma consulta popular de definir as prioridades. Os últimos levantamentos da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul apontam que os empresários não estão otimistas e não pretendem fazer grandes investimentos pelo menos no próximo ano. Senadora, como fazer então para tentar reverter isso e que diálogo a senhora pretende manter com a indústria? Primeiro que todo servidor público gaúcho em qualquer nível do juiz ao servidor de nível médio. Todos, Ministério Público, Polícia, Segurança, Educação, todos nós somos alimentados pela receita do Estado. Todos. E essa receita advém de quê? Do setor produtivo. De quem trabalha de quem produz. Então, nós queremos, precisamos ativar, criar um ambiente favorável aos empreendedores. Muitos dos quais estão indo embora do Rio Grande do Sul, não atraídos por incentivos fiscais. Estão indo embora simplesmente porque aqui a burocracia é um peso muito alto para o empreendedor. Demora em até três anos o licenciamento ambiental. a nossa logística está muito deficitária. Esses problemas relacionados à energia, a questão do licenciamento, a questão da internet, os acessos à internet, a telefonia. Então, é um conjunto de dificuldades logísticas, mas sobretudo de burocracia que precisam ser resolvidas para evitar que nós estejamos como acontece hoje, perdendo empresas que vão para Santa Catarina, para o Paraná, por causa da dificuldade que é hoje produzir no nosso Estado. Então, nós temos que ter segurança jurídica porque não adianta você ir para o exterior, ir para a Europa, ir para a Ásia, convidar investidores. Quando chegam aqui, eles se assustam imaginando que aqui as coisas fossem mais fáceis. Mas está muito difícil. Eu penso que quando houver a consciência de todas as entidades que são do Estado, seja a Secretaria da Fazenda, a FEPAM, a Secretaria do Meio Ambiente, a Junta Comercial, todos os órgãos entenderem que só quando esse setor tiver segurança e nós facilitarmos para que eles aumentem a produção e aumentem a receita, nós temos mais recursos para pagar piso dos professores, para pagar melhor a Polícia Militar, a Polícia Civil, para pagar mais... Então, quer dizer que reajuste só a inflação. Reajuste de salário no seu governo seria só a inflação no primeiro momento. Nós temos que... Como eu disse, nós vamos pegar um orçamento pronto para o ano que vem. E todos os reajustes concedidos para a Polícia Militar, para todos que foram concedidos pelo atual governo, serão respeitados. Não tem como. Isso é segurança jurídica, é respeito com o servidor. Como é que eu, que vou assumir o governo em janeiro, não vou respeitar, porque é uma questão relacionada àquilo que foi contratado entre o governo e as categorias profissionais, as categorias dos servidores públicos. A gente tem mais um minutinho ainda, senadora... Está rendendo, hein? Está bom, está bom. Eu estou adorando isso. Com esse empréstimo que o governo do Estado fez agora dos 280 milhões, a capacidade de contrair outros empréstimos e financiamentos fica esgotada. Como é que a senhora pretende lidar com essa situação? Esse é outro nó. Você me leva a todos os problemas que são os maiores. Um minuto para dar os 30 de consideração. Para dizer que eu vou apostar exatamente de que o nosso, a minha emenda constitucional de acertar, fazer o acerto de contas com o nosso crédito, com o nosso débito, que isso seja possível nós melhorarmos a situação financeira do Rio Grande do Sul. E estou convencida de que a nossa aliança, junto com a Simone Leite, nossa candidata ao Senado, o Cassiá Carpes, que é o candidato a vice na nossa chapa que une PSDB, PP, Solidariedade e PRB, terá força suficiente para superar essa dificuldade. Ainda tem um minuto para as considerações que a senhora já encaminhou. Eu quero pedir, então, aos nossos eleitores e eleitoras indecisos que olhem bem o que nós estamos fazendo. Nós queremos fazer um governo que trabalhe para a sociedade e não para um partido político. Um governo comprometido com os interesses e as demandas. Um governo colaborativo, um governo transparente, de cara limpa. É isso que nós queremos. E queria renovar o agradecimento à Ubra TV, ao Guilherme e ao Tércio por essa entrevista valiosa que me deu a oportunidade de explicar aos eleitores o que pretende a candidata Ana Amélia. Meu nome é trabalho, mas pode me chamar de Ana Amélia. Obrigado, candidato. Obrigado também ao Tércio. Obrigado. Esta série de entrevistas volta na próxima segunda-feira com a presença da candidata a presidente pelo PSOL, Luciana Genro, e amanhã o Conexão RS com a apresentação de Luiz Gustavo Bives. Até segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho